A Maria Alice chutando bem aqui embaixo, gente, ó. Bem aqui embaixo, chutando assim, né, mexendo. Porque o pezinho dela tá por aqui, a cabecinha dela tá aqui. Então ela tá fazendo alguma coisa por aqui, ó. A Maria Alice tá a um, gente, olha. Tá super mexendo. Mexe em cima, mexe embaixo, mexe do lado, mexe... Ih, ó, tá fazendo uma fezinha da barriga, viu? E aqui em casa, olha só, gente. Ai, meu Deus, a Tati tá aqui também pra gente dar mais um up lá no quarto, né, Tati? É, vamos. Vamos, gente, mandei fazer... Vamos. Mandei fazer, é... Um lençolzinho aqui pro... Pro pezinho. Agora é assim, ó. Olha, gente, que coisa mais fofa. Vocês tão vendo que não para, né? Vai ficar gostoso demais. Esse abercinho vai ficar aqui no meu quarto e do Zé. Por favor, se não me bateja aqui no meu quarto e o Zé. O que é isso?